A democracia brasileira vem, a cada ano, fortalecendo o seu comprometimento com o país e sua gente, seus cidadãos, por meio dela que tivemos grandes avanços consagrados na Constituição. Eu estava lá, ampliando as liberdades civis, os direitos e as garantias individuais. Repito, eu estava lá com orgulho, ao lado de Ulisses de Maranhas, de Mário Covas, Zé Grisseu e o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e tantos outros lutadores. Consagramos cláusulas transformadoras. Sim, consagramos cláusulas transformadoras, com o objetivo de alterar e melhorar relações econômicas, políticas e sociais. Nossa Constituição abriu canais de participação para as pessoas, fortaleceu leis e direitos para garantir uma vida digna. Se a história nos adverte sobre os males das tiranias e das ditaduras, nada mais oportuno é necessário do que seguir seus ensinamentos e defender, claro, e defender de forma intransigentemente, sim, a democracia, a Constituição e os direitos humanos.